6 e 16 voltamos ao vivo aqui pelo 6 horas notícias na sua tv em tempo SBT Amazonas olha gente no fim de semana a justiça do Amazonas fez uma inspeção nas instalações do instituto penal Antônio Trindade o empate e questionou aí as condições estruturais do presídio os principais problemas apontados foram a desativação da cozinha os banheiros que precisam ali de reforma também falta de tratamento de esgoto né a não existência de salas de enfermaria para abrigar os doentes um perito judicial vai apresentar um laudo ao Ministério Público do Estado e dependendo do que for apresentado esse laudo pode ser contestado ou não e teve violência no fim de semana uma mulher não identificada foi encontrada morta com sinais de tortura lá no Nova Floresta bairro da zona leste da capital uma faca estava cravada no corpo dela Gabriela Moreno tem na tela os detalhes para a gente Gabi é isso mesmo o corpo foi encontrado no quintal de uma casa na rua Diamante no bairro Nova Floresta a mulher ainda não identificada estava com os pés e mãos amarrados amordaçada com sinais de golpes de faca e uma faca cravada no crânio próximo ao olho esquerdo os moradores da residência informaram que souberam que suspeitos que estavam num carro vermelho de modelo e placa não identificados jogaram o corpo naquele local a delegacia de homicídios e sequestros está investigando o caso volto com você ao estúdio horrível obrigada Gabi pelas suas informações e eu volto a falar de mais um caso de violência sexual contra adolescente um mecânico foi preso por estuprar uma jovem de 14 anos de idade e sabe o que é pior gente a vítima está grávida do criminoso vamos ver o William Benevides filho e adolescente de 14 anos se conheceram no ano passado depois que o mecânico realizou serviços para a família dela desde então eles começaram a namorar por se tratar de um relacionamento proibido o homem e adolescente arquitetaram um plano a menina foi até a delegacia e denunciou o próprio pai por estupro para que os dois pudessem morar juntos só que depois que a adolescente ficou grávida ela se arrependeu voltou atrás e contou a verdade ela mantinha um relacionamento com um conhecido da família que havia feito até qualquer serviço de mecânica para o pai dela e que esse foi um plano arquitetado para que ela se afastasse de casa e fosse viver esse relacionamento após ela ter engravidado é o relacionamento acabou ele acabou deixando adolescente e os fatos eram de conhecimento até eram publicados na na rede social William foi preso por estupros de vulnerável e adolescente vai responder por falsa comunicação de crime comunicação falsa de crime falsa de crime é um crime previsto no no ordenamento jurídico e ela como adolescente responde ao ato infracional de acordo com a lei mesmo que uma criança ou adolescente com idade igual ou menor que 14 anos manifeste algum interesse amoroso este tipo de relacionamento é configurado como crime com pena de 8 a 15 anos de prisão a gente tem mais ocorrência né no município de Urucurituba infelizmente um menor tentou estuprar a própria prima eu vou ao vivo com a chefe na nascimento que traz os detalhes desse caso para mim ainda em deslocamento bom dia chefe na bom dia mariana bom dia para você que acompanha seis horas de notícias mas mariana estamos em deslocamento mas eu trago as informações desse estudo tentativa de estupro que aconteceu em Urucurituba não me é complicado mas um adolescente de sete anos foi apreendido suspeito de estuprar a de tentar estuprar uma criança de cinco anos o que acontece a mãe estava dormindo com a criança e quando ela acordou assustada com o grito da filha e percebeu que o primo estava tentando colocar o órgão genital na boca da criança logo ela gritou expulsando o menino da casa que fugiu mas a polícia conseguiu apreendendo a gente está com um sinal um pouco fraco ali com a chefe mas depois eu volto com ela já ao vivo para mais informações agora eu vou para um caso de cinema meu amigo lá no castanheiras que aconteceu ontem e que é claro a gente não recomenda que faça que é reagir a um assalto uma mulher reagiu aí ao assalto a perceber que o suspeito estava sem arma ele chegou numa moto para tentar assaltá-la a gente vai ver aí no vídeo ao ouvirem os gritos da vítima os moradores imobilizaram o homem até a chegada da polícia vamos ver como aconteceu uma câmera de segurança flagrou toda a ação o suspeito segue a mulher que está correndo até um certo ponto desce da moto e anuncia o assalto a mulher reage ao perceber que o homem está sem arma tenta uma luta corporal com o suspeito ele chega a agredir e derrubar a mulher no chão ele pega a bolsa então ela levanta e vai em direção a ele e empurra a moto ele tenta fugir mas a moto falha é quando os moradores ouvem gritos da vítima e saem de suas casas para ajudá-la eles imobilizam o suspeito até a chegada da polícia meu marido está assistindo televisão na sala acorda cedo e fica assistindo aí quando ela gritou ele correu para ver o que que era sabe quando ele já estava arrastando a primeira vez que acontece isso aqui não porque ano passado também a minha minha cunhada foi assaltada aqui na frente também entendeu só que ele deu sorte esse cara porque ele vinha negando tudo né a gente só acreditou mesmo também depois que a gente viu a imagem segundo a polícia a mulher saiu da casa dela que fica na rua de trás para ir ao cursinho o suspeito viu a oportunidade de assaltar a mulher e a seguiu só que ele não esperava que ela fosse reagir o suspeito foi identificado como joel araújo de lima de 25 anos foi conduzido ao 14º distrito integrado de polícia a moto usada no assalto foi apreendida reagir contra o assalto não é recomendável então a gente nunca sabe se o indivíduo está armado porque pode ser que a gente não tenha visualizado ele também pode estar tendo apoio de terceiros então é recomendável não agir se precisar aqui da 4ª CICOM vocês podem ligar para o número 98842 15512 e o 190 os moradores reclamam que não há policiamento na área assim como o conjunto é fechado muita gente sai para trabalhar de manhã cedo e os caras aproveitam para fazer a abordagem né que fica deserto a noite também a noite é pior olha só a mulher teve sorte que ele de fato não estava com a arma mas de repente ela podia ter olhado ali bota as imagens para mim Gisele por favor ela podia ter olhado ali o assaltante sem arma mas a arma poderia estar escondida dentro da roupa não é verdade e aí se essa mulher reage e esse homem puxa uma arma sei lá de onde vai perder uma vida por causa de um objeto de uma bolsa de um celular não vale a pena não reaja se você for assaltado entregue tudo ao bandido menos a sua vida ela teve muita sorte né foi Deus aí quem protegeu mas infelizmente a gente orienta a polícia orienta principalmente para que as pessoas não reajam nenhum tipo de assalto para que não percam a própria vida é isso tá dado o recado aí então dois homens foram presos com mais de 200 quilos de drogas essas drogas elas estavam armazenadas no fundo falso de um frigorífico em uma balsa que estava atracada num porto na zona sul aqui da capital a polícia chegou até o carregamento por meio de denúncia anônima e teve ajuda de cães farejadores um entorpecente veio lá de Tabatinga na região de fronteira do Amazonas e seria distribuído em bocas de fumo aqui na capital quem vê os cães brincando na delegacia não sabe a importância da atuação deles na operação realizada na tarde desta sexta-feira a polícia chegou até os suspeitos e a droga depois de uma denúncia anônima eles receberam a informação de que um grande carregamento de drogas oriundo do município de Tabatinga no interior do estado chegaria a capital foi aí que depois de uma busca minuciosa em um porto privativo da zona sul de Manaus os policiais com a ajuda de cães farejadores chegaram até os suspeitos e também ao entorpecente chegou uma balsa ontem aqui no porto do cimento e nessa balsa havia grande quantidade de drogas hoje a equipe se deslocou, foi até o local lá, conseguiu identificar qual era a balsa nessa balsa tinham diversos botijões de gás em frente a essa droga, a droga estava caletada na embarcação nós conseguimos encerrar e conseguir encontrar essa quantidade boa de droga aí foi a Cadela Jade quem conseguiu localizar os 220 quilos de cocaína e maconha do tipo skunk o material chegou durante a madrugada em Manaus ele estava em um fundo falso da câmara frigorífica da balsa estava muito bem escondido, tinha aproximadamente 4 mil botijas de gás então foi uma coisa bem difícil, bem delicada, bem trabalhosa e que no final necessitou do trabalho do nosso faro de narcótico e dos nossos cães foram presos Wildenberg Ramos, de 28 anos e Alberto Guerra, de 54, que já tinha antecedente pelo mesmo crime em 2011 eles trabalham 24 horas na balsa, são os prédicos da balsa, tomam conta da balsa eles partiam para toda a viagem, foram até Tabatinga na balsa e retornaram na balsa então eles alegam que não sabiam, mas essa história aí nós estamos investigando a dupla foi autuada por tráfico de drogas e associação ao tráfico e teve mais droga apreendida, olha um negócio pra lá de organizado minha gente um laboratório de maconha foi desarticulado dentro de uma residência de alto padrão na zona centro-oeste aqui de Manaus todos os cômodos da casa eram usados para o plantio da maconha nelas os bandidos botaram uma espécie de plástico ali para que a produção fosse feita às escondidas só que não teve jeito não por meio de denúncia anônima, mais de 50 quilos do entorpecente mais de 80 mudas de maconha foram apreendidos é o que a gente vê agora na reportagem do Valdir Adriano e do Edlei Oliveira a casa de alto padrão fica nesta rua do Conjunto Ajuricaba, no Redenção a polícia chegou até o endereço depois de denúncias anônimas veio uma movimentação suspeita, rodou um pouco diferente levantou suspeita os moradores e os moradores denunciaram essa era a casa usada pelos criminosos para o plantio da maconha é uma casa imensa vem aqui Edra que a gente vai mostrar toda a propriedade todos os cômodos da casa eram usados para o plantio da maconha por onde se passa é possível ver vestígios da plantação esse quarto aqui, por exemplo, era todo revertido com essa espécie de papel alumínio ali tem um regador e aqui ainda é possível ver algumas folhas da maconha que ficaram aqui no chão durante a busca da polícia militar agora um detalhe importante é que todas as janelas eram revertidas com essa espécie de plástico exatamente para que as pessoas que estavam fora não pudessem ver o que acontecia aqui dentro por todos os corredores e móveis da casa sinais da busca minuciosa que os PMs realizaram tudo estava revirado no segundo piso ficava uma das estufas assim como nos demais compartimentos o lugar também era totalmente revestido e até iluminação artificial tinha para as mudas de maconha tinham duas pessoas que guardavam, vigiavam o laboratório quando eles perceberam a presença da polícia eles acabaram fugindo infelizmente não foi possível a captura deles entretanto deixaram toda a materialidade para trás no total a polícia apreendeu 51 kg de maconha distribuídos em tabletes e mais 81 mudas do entorpecente a polícia civil investiga quem são os dois homens que alugaram o imóvel e que eram responsáveis pela manipulação do entorpecente no local audaciosos né e olha dois homens foram presos lá no educandos bairro da zona sul aqui da capital segundo a polícia eles são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas e armas que foram usadas aí em diversos homicídios aqui em Manaus Leonardo Sampaio Farias de 20 anos e Mário Silva de 37 anos foram presos em flagrante durante a ação da polícia civil segundo a polícia Mário era responsável por guardar armamentos, munição e recolher dinheiro da boca de fumo já Leonardo era responsável por distribuir drogas pelo bairro a gente trabalha, intensifica os trabalhos em relação a esses confrontos desses traficantes dessas facções criminosas que estão atuando aqui na zona sul dentro desse objetivo nós passamos a levantar algumas informações da população fazer investigações e a partir disso surgiu essa notícia de que nesse beco fica próxima feira da Panaí, existe um indivíduo que tem uma função de uma espécie de gerente do tráfico ali e que fica responsável por guardar armamentos, guardar armas, munições e também recolher dinheiro de bocas de fumo a operação foi deflagrada pela polícia civil no bairro Educandos, zona sul de Manaus com os suspeitos foram apreendidas duas armas de fogo calibres .38 uma espingarda calibre .20, munições de calibres distintos, além de carregadores de pistolas investigações iniciais revelaram que as armas eram usadas em homicídios o sistema de segurança, a polícia civil está acompanhando e verificando esse ligeiro aumento desses homicídios nós estamos atuando de forma pontual, então juntamente com a polícia militar e com as delegacias especializadas nós fizemos mais de 50 prisões e mais de 58 armas já foram apreendidas nessa ação que aqui na zona sul as prisões foram possíveis graças a colaboração da população a população confia no trabalho da polícia civil, assim como confia no trabalho da polícia militar a população tem ajudado, tem colaborado, tem feito as denúncias, tem procurado nossos policiais tem ligado para um 8-1 no sentido de fornecer elementos a fim da gente iniciar todas essas investigações os acusados já possuem passagem pela polícia por roubo e tráfico de drogas parabéns aí pelo trabalho da PM, a gente tem mais da polícia civil, a gente tem mais ocorrência policial agora ao vivo, eu vou com a Bárbara Mitoso na sua primeira participação de hoje bom dia Bárbara Olá Mariana, bom dia, bom dia para você que está assistindo 6 horas notícias desta segunda-feira olha, eu começo o meu resumo de ocorrências Mariana na zona oeste da capital no bairro Compensa, onde um homem foi executado com pelo menos 5 tiros segundo a polícia ele estava caminhando a pé quando foi perseguido ele ainda tentou fugir, mas infelizmente aí foi atingido com esses tiros e morreu ali mesmo no local a polícia investiga o caso agora na zona sul da capital, no centro da cidade, um homem de 28 anos, o Abraão Ferreira ele foi executado com um tiro no peito segundo informações de testemunhas, um suspeito que aparentava ter entre 13 e 14 anos se aproximou da vítima e atirou apenas uma vez certeiro que acabou levando aí o Abraão a óbito Mariana, a polícia também investiga o caso para poder saber a motivação desse crime e agora na zona norte da capital, Mariana, um adolescente de 15 anos ele foi atingido por uma bala perdida ele estava brincando em um campo de futebol quando começou um tiroteio segundo informações de testemunhas esses tiros, na verdade, eles estavam sendo destinados a um grupo de traficantes que estariam vendendo entorpecentes ali no local mas aí, infelizmente, acabou atingindo esse adolescente a polícia também investiga o caso para saber quem foi que efetuou aí esses disparos Mariana, volto com você Obrigada, Bárbara, daqui a pouco eu volto contigo para mais informações porque agora a Cheia Evna está comigo na zona norte bota ela para mim ao vivo aqui está acompanhando uma operação policial na zona norte de Manaus mas antes vai falar das ocorrências no interior, Cheia aí Bom dia, Mariana, estou de volta e agora para falar do interior, como você disse porque em Tonantins, uma mulher de 24 anos foi presa suspeita de tráfico de drogas com ela, a polícia conseguiu encontrar cerca de 10 quilos de pasta de cocaína ela foi encaminhada à delegacia do município e disse que a droga seria destinada à capital amazonense já na BR-174, um grave acidente deixou um adolescente de 14 anos morto uma vítima fatal e outras 5 pessoas feridas inclusive uma criança o que acontece? a motorista de 19 anos perdeu o controle do veículo depois de bater em um buraco e acabou capotando e ocasionando o acidente já em São Gabriel da Cachoeira uma mulher foi presa e suspeita de comandar um esquema de prostituição indígena com elas estavam 7 adolescentes indígenas que estavam sendo submetidos à exploração sexual seja uma operação que está acontecendo no município de São Gabriel da Cachoeira em abril, um ex-vereador foi preso suspeito também de estar envolvido nesse esquema então a polícia está investigando várias pessoas suspeitas de estarem envolvidas e Mariana, como você disse, nós estamos acompanhando uma operação da polícia como vocês podem ver, estão ali logo mais à frente estão desenvolvendo essa operação nos quatro cantos da cidade nós estamos numa terra nova e a operação visa combater o crime organizado e a apreensão de adolescentes envolvidos nesses crimes então a gente já vê mais uma etapa dessa operação a gente traz informações no decorrer da programação Taíra Cheia Vinal, vivo lá na Zona Norte de Manaus você vê imagens da operação policial ali na Zona Norte daqui a pouco a gente volta com mais informações com os detalhes dessa operação são seis horas e trinta e cinco minutos olha gente, você ainda não mandou sua foto? bota o WhatsApp aí pra mim, Rayan pessoal, manda a foto com a gente daqui a pouquinho a gente já vai mostrar agora, né na verdade, os nossos telespectadores 993276649 993276649 é o nosso telefone, é o nosso WhatsApp pra você mandar sua foto nos bairros nos municípios do interior do Amazonas já tem gente com a gente aí, produção? bota aí, quem que tá? o Flávio ador Amazonino Mendes não tem o nome da senhora, né? então, um beijo pra vocês aí obrigada pela companhia, viu gente? o Ramos da Alvorada olha o pessoal da Alvorada de volta com a gente aí um beijo, Ramos que sorrisão, meu querido boa semana pra você a Nayara Ribeiro do Educando nosso querido bairro da Zona Sul gostei do coraçãozinho um beijo, princesa pronta pra ir pra aula já, né? e assistindo a gente o Natan, o Samuel e o Ezequiel a turma do El que sempre manda fotinha pra gente eles são de onde, Manu? no novo milênio coraçãozinho pra você beleza, gente obrigada pela companhia, viu? olha nosso casal é nosso casal? é a Rose e o Ulisses eles não são do Puraquequara? Puraquequara eles são do Puraquequara a Rose e o Ulisses olha, de volta hoje não me mandaram bolo pra me fazer inveja né, casal? mas tá bom eu fico feliz de ver vocês de volta tava com saudade de vocês viu? tem mais fotos, não? daqui a pouco a gente vai mostrar mais fotos dos nossos telespectadores a gente tá recebendo fotos de todos os lugares de Manaus agora eu chamo a atenção do motorista porque eu vou com imagens ao vivo da Avenida de Jauma Batista uma das principais avenidas de acesso aí ao centro da capital agora são 6 horas e 37 minutos eu volto já